Deus tem sempre uma resposta Tem seu tempo pra falar Não vai ser na nossa hora O seu tempo é pra nos ensinar Faça como fez Davi Sendo ungido pra ser rei Mas não assumiu o cargo Foi pro campo esperar a sua vez Deus tem uma promessa pra você Esse tempo só te fará crescer Se você valorizar ovelhas Quando receber o trono não vai se perder Como um trofão e um colo brisa De um jeito Deus te responderá O tempo de Deus é uma escola Vai valer a pena a promessa esperar A promessa espera Pode passar o tempo Deus não se esqueceu de você A promessa em sua vida vai acontecer Ele não é homem para mentir Nem filho do homem pra se arrepender O tempo da promessa é agora Valorize o canto e faça sua história Você está um passo da vitória Deus tem uma promessa pra você Esse tempo só te fará crescer Se você valorizar ovelhas Quando receber o trono não vai se perder Como um trofão e um colo brisa De um jeito Deus te responderá O tempo de Deus é uma escola O tempo de Deus é uma escola Vai valer a pena a promessa espera A promessa espera Pode passar o tempo Deus não se esqueceu de você A promessa em sua vida vai acontecer Ele não é homem para mentir Nem filho do homem pra se arrepender O tempo da promessa é agora Valorize o canto e faça sua história Você está um passo da vitória Vitória Vitória, promessa Vitória, promessa O tempo é de Deus e Ele tem a hora certa Vitória, promessa Vitória, promessa O tempo é de Deus e Ele tem a hora certa Pode passar o tempo Deus não se esqueceu de você A promessa em sua vida vai acontecer Ele não é homem para mentir Nem filho do homem pra se arrepender O tempo da promessa é agora Valorize o canto e faça sua história Você está um passo da vitória 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 O que é isso?